Louvado seja Deus O velho André era um escravo resignado e sofredor. Certo dia ele soube que Jesus nos ensinara a santificar o nome de Deus e prometeu a si mesmo jamais praticar o mal. Se o feitor da fazenda o perseguia, André perdoava e dizia de todo o coração Louvado seja Deus! Se algum companheiro tentava-o a fugir das obrigações de cada dia, considerando as injustiças que o cercavam, ele dizia contar com a bondade divina, indicava o céu e repetia Louvado seja Deus! Quando veio a libertação dos cativos, o dono da fazenda chamou e disse-lhe que a pobreza e a doença lhe batiam à porta e pediu-lhe que não o abandonasse. Todos os companheiros se ausentaram, embriagados de alegria, mas André teve compaixão do Senhor, agora humilhado, e percebeu no serviço, imaginando que Deus estaria satisfeito com o seu procedimento. O proprietário da terra, pouco a pouco, perdeu o que possuía, arruinado pela enfermidade, mas o generoso servidor cuidou dele até a morte, afirmando sempre Louvado seja Deus! André, o escravo, estava cansado e envelhecido quando o antigo patrão faleceu. Quis trabalhar, mas o corpo encarquilhado curvava-se para o chão com muitas dores. Esmolou, então, com humildade e paciência e de cada vez que recebia algum pão para saciar a fome ou algum trapo para cobrir o corpo, exclamava alegremente Louvado seja Deus! Certa noite, muito sozinho, com sede e febre, notou que alguém penetrava em sua choça de palha. Quem seria? Em poucos instantes, um anjo erguia-se à frente dele. Acanhado e aflito, quis falar alguma coisa, mas não pôde. O anjo, porém, sorrindo, abraçou e exclamou André, o nome de nosso Pai Celestial foi exaltado por seu coração e vim buscar você para que a sua voz possa louvá-lo agora num céu. No dia seguinte, o corpo do velho escravo apareceu morto na chopana. Mas, sobre o teto rústico, as aves pousavam, cantando, e muita gente afirmou que os passarinhos pareciam repetir Louvado seja Deus. Texto do Espírito Meimei no livro Pai Nosso Psicografia de Chico Xavier Pai Nosso Pai Nosso